As obras da maternidade Carmela Dutra já começaram, estão avançando, é outra boa notícia. O prazo, segundo a Secretária de Saúde do Estado, que é a Carmen Zanotto, é que o serviço seja concluído em 90 dias. Até dezembro, então, tudo deve estar pronto. Vamos acompanhar. O projeto de melhorias abrange uma área de 81 metros quadrados. O foco é melhorar a gestão dos resíduos da maternidade para ser feita de forma mais sustentável e eficiente. O investimento na Carmela Dutra foi possível devido ao decreto de emergência em saúde que envolve os hospitais da Grande Florianópolis. As obras são de grande valia, grande importância. A maternidade Carmela Dutra é uma unidade de referência em gestação de alto risco. E com 68 anos de existência, ela carece de algumas melhorias, vamos dizer assim, ou de algumas recuperações. O centro obstétrico da unidade também passa por restaurações. O local vai receber novas paredes, portas e pisos, para que os profissionais atendam em um ambiente de qualidade. E os pacientes possam ter atendimento humanizado. O centro obstétrico é proporcionar uma humanização ainda maior, um melhor ambiente de trabalho para os nossos profissionais. Estava precisando, hein? Melhor que obras faraônicas, daquelas com projetos caros e milionários que não saem do papel, a recuperação de estruturas que já estão em pleno funcionamento, né? Que bom que a secretária tem conseguido com a equipe dar andamento em processos importantes como esse, né? Não só para humanizar, mas para entregar qualidade de vida às pessoas, não só que trabalham, mas para os pacientes, acima de tudo.